Eu sou o Vagabundo Nato, eu sou o Dubomid, e esse é o Santa Rima! Bem-vindos ao Palco Livre, grande salve, Bando Júlio, agradecido demais, tá bom junto, vem com nós assim ó... Minha vida é assim, tim-tim por tim-tim, então me diz o que seria de mim, sem a minha família e todos os amigos que cuidam de mim sabendo que... Comecei a fazer rap com 13 anos de idade, beats e rimas me acompanhavam de um lado ao outro da cidade, mas minha curtia, eu falava umas paradas engraçadas, tirava da cabeça umas ideias que ninguém acreditava... Vinha do passageiro, garantia a noitada dos parceiros, no terminal furava a catraca, desenrolava com o cobrador que se amarrava na molecada e sempre não dava nada... Fazia rima pra conseguir desconto na pilha, que alimentava o meu toca-fitas 24 horas por dia... E a tia vivia reclamando, que eu gravava rap nas suas fitas, cassete do vando acabou confessando que gosta das vezes que eu canto... Minha irmã reclamava do barulho, hoje tem orgulho, virei música em 230 segundos... Meu pai não pensava direito, viu que era preconceito quando me viu rimando junto com o prefeito... Minha vida é assim... É assim, é assim, é... Tin, tin, é pro tin, tin... Então me diz o que seria de mim, sem a minha família e todos são mesmo que cuidam de mim, sabendo que... Minha vida é assim... É assim, é assim, é... Tin, tin, pro tin, tin... Então me diz o que seria de mim, sem a minha família e todos são mesmo que cuidam de mim, sabendo que... Sabendo que ainda tem minha mãe, que só briga comigo, diz que hack é pra bandido e não pra homem barbálico... Fale com o filho, eu digo que é vício, ela diz que é desperdício... Que com o meu talento eu podia ajudar alguém, eu construí um edifício, mas vamos do inicio... Eu te provo como é difícil, pagando estúdio, escola do filho, jantar com beijinho... Gasolina pro carro, bebida, cigarro e um sabadão com os amigos... Que pariu! Falei que era fazer tudo isso... Polícia era zica nas antigas, mas hoje tá tudo bem... O policial que me deu geral falou que gosta de rap também... Flashback nas antigas, maldito tempo moderno... Moleque escreve rap no iPad, eu prefiro um deck, caneta e caderno... E a mina quer que eu troque meu chinelo por interno... Pare de fazer rap e ela pra Europa no inverno... Deixa o recado pra quem só reclama... Irmãos, um sonhador nunca desiste do que mais ama... Vai Du! Minha vida é assim... Tim tipo tim tim... Então me diz o que seria de mim... Sem a minha família e todos amigos que cuidam de mim sabendo que... Minha vida é assim... Tin tipo tim tim... Então me diz o que seria de mim... Sem a minha família e todos amigos que cuidam de mim sabendo que... Santarriba tá na casa, Barai